Inclusive, eu estava esses dias numa asset conversando e eles têm dívida da Oi. Eles são investidores mais de dívida da Oi. E daí eu queria perguntar se para você, você acha que faz diferença estar posicionado na dívida da Oi, dívidas de longo prazo, ele tem de mercado de capitais, ou como acionista da Oi? Porque uma coisa vai ser a gente ver a estrutura de capital da companhia melhorar, ela sair do processo judicial. Mas você já vê nesse momento também que vai ter um destravamento de valor relevante frente ao valor da ação hoje. Porque a ação hoje está valendo muito pouco. Na bacia das almas. Oi? Na bacia das almas. Na bacia das almas, perfeito. Se você vê esse movimento também de destravar o valor da ação. Porque a gente deve acompanhar, então, a melhor estrutural da companhia. Mas você entende que isso vai ser acompanhado já na valorização da ação? Eu acredito que sim. Evidentemente, existe um desafio muito grande com relação a definir timing de valorização. As pessoas adorariam que eu virasse e perguntei. Sério, pessoal, se sair a aprovação do Cade e a Oi sair da recuperação judicial, a ação vai subir no dia seguinte. Vai valer R$10,00. Eu adoraria que fosse assim, mas eu acho que não é assim. Só que, por exemplo, a partir do momento em que a empresa saiu da recuperação judicial, ela se torna elegível novamente para investimento por uma série de investidores, de fundos e tudo mais. Ela volta para o radar. Aí o desafio passa a ser. Bom, a empresa eliminou a maior parte das suas dívidas. Ela tem agora o desafio de continuar apresentando melhoras operacionais. Se a Oi continuar apresentando as melhoras operacionais que ela vem apresentando no seu braço de B2C, a Mini Oi, e a VETAL destravar o valor, eventualmente o que é que a gente vai ter? A gente vai ter uma empresa operacionalmente indo muito bem com uma dívida baixíssima, que não está mais em RJ. Eventualmente o mercado enxerga, entende? E, na minha opinião, sim. Eu acho que está bastante descontado. Eu acho que é uma ação que, à medida que resolve esses problemas, eu acho que esses problemas são, sim, potenciais catalisadores para preço. Eu acho que existe, sim, plena condição do preço da ação ganhar momento. Eu acho que a ação pode valorizar bastante, sim. Eu acho que a gente vai ter que valorizar bastante, sim. Eu acho que a gente vai ter que valorizar bastante, sim. Eu acho que a gente vai ter que valorizar bastante, sim. Eu acho que a gente vai ter que valorizar bastante, sim. Obrigado.